Hoje o prefeito, quando ele vai comprar, ele tem a autorização pela lei 8666 de comprar até 8 mil reais sem qualquer possibilidade de licitação. Mas é uma lei que ela já está em vigor há mais de 20 anos. Então 8 mil reais há 20 anos atrás, 25 anos atrás, tinha um peso. Então isso hoje ela está ultrapassado, nós estamos sugerindo que não se mexa na lei, mas que seja alterado esse ponto que levaria a 24 mil reais. O que tem que fazer, à mesma medida que aumenta isso para 24 mil, intensificar a fiscalização sobre as aquisições desta forma. Então nós temos as duas linhas, facilitar a vida de quem será os beneficiários disso e do prefeito, mas também intensificar a cobrança e a fiscalização sobre o que é comprado se esta lei aqui realmente for aprovada.